Era uma coisa muito escondida, assim, até a dona da sala ela fazia, mas ela sabia com quem ela poderia fazer. Mas ela, as meninas também, e ela ficava com muito medo de liberar na época por causa que poderia ter um cliente policial e ele poderia ver e depois ele falar, olha, vai ter que ter o arrego. E ela não queria perder dinheiro, ela queria ganhar, só ganhar. E aí, no final, eu não sei hoje em dia se ela atende com sexo, mas, na época, tudo era meio camuflado, tanto da parte dela quanto das meninas. Então, todas transavam com os clientes que ela se sentisse à vontade, mas escondida pra não acontecer essa explanação a ponto dela ter que... Mas aí, não lá dentro, combinava de ir pra outro lugar, é isso? Sim, até dava. Assim, se alguém tivesse ido embora, você ficasse sozinha, dava. Mas era bem mais difícil pelo barulho, por serem divisórias, não serem quartos individuais. Ah, tá. Então eram divisórias. Eram divisórias. Não tinha aquele quartinho, né? Aí, tipo, se tinha três meninas atendendo ao mesmo tempo, ele fazendo a massagem, por exemplo, e uma delas começasse a transar com o cliente, dava pra ouvir, né? Dava, tinha que ser muito discreto. O ideal mesmo seria fora. Então, como os clientes começaram a procurar muito isso, eu acabei, assim, oito meses na massagem, eu falei, ah, eu vou transar. E te ofereciam, provavelmente, ah, um bom dinheiro a mais, ah, te pagou tanto a mais. Nem tanto, nem tanto, assim, porque essa época de 2009, 2009, pouco, tipo, era muito, vamos dizer assim, porque não era um dinheiro que eu ganhava no emprego de vendedora, né? Então, nessa hora, eu fiquei assustada, assim, porque era pouco, mas no final do mês, era só, no final do mês, era um quatro mil reais, assim. Então, era muito, tipo, quatro mil reais eu não ganhava como vendedora. Então, eu comecei a atender muita gente. As meninas na sala ficavam enciumadas, porque os clientes só queriam ficar comigo. Tipo, o que rolava no filme da Bruna Surfistinha, que apareceu lá, né? No filme da Bruna Surfistinha, a Bruna Surfistinha também, né? Trabalhou em casa de massagem antes de... E rolava também esse... Os clientes acabam tendo, tipo, uma preferida, né? No caso, era você, então. É, é porque elas atendiam, às vezes, chateada com o marido. Aí, atendiam o pau da vida. Aí, elas tinham que ficar uma hora, elas ficavam menos tempo pra poder atender mais clientes. Então, eles viam muitas coisas, assim. Eles falavam, nossa, aquela menina é bonita, mas ela me engana. Não quero mais voltar com ela. Então, eles falavam, nossa, ela me engana.